Quando eu te vi conversando numa roda de amigos Te notei, me encantei Foi assim, fui chegando, como quem não quer nada Mas cheguei, te ganhei Hoje que eu tô mais maduro, te entendo E aceito o teu modo de ser Eu já não tô jogando duro A vida dá o toque a gente tem Mas que aprender, aprender Mas se você quiser me mentir só um pouquinho Você pode E na hora agafir teu carinho Você pode E ainda se vestir do teu jeito Você pode E brigar quando eu não faço direito Você, só você Você pode Mas sem querer encontrar o ex-namorado Daí não pode Ou no fim de semana sumir do meu lado Não pode Me negar teu sorriso Quando eu te encontro Não pode Mas dizer que me ama e pronto Você, só você Você pode Hoje que eu tô mais maduro Te entendo E aceito o teu modo de ser Eu já não tô jogando duro A vida dá o toque a gente tem Mas que aprender Aprender Mas se você quiser me mentir só um pouquinho Você pode E na hora agafir teu carinho Você pode E ainda se vestir do teu jeito Você pode E brigar quando eu não faço direito Você, só você Você pode Mas sem querer encontrar o ex-namorado Daí não pode Ou no fim de semana sumir do meu lado Não pode Me negar teu sorriso quando eu te encontro Não pode Mas dizer que me ama e pronto Você, só você Você pode Você, só você Você pode Você, só você Você, só você Você, só você Foi Entidem Uma 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 m